No vídeo de hoje, saiba por que você não deve oferecer suco para um bebê até um ano de idade. Conforme prometido no último vídeo, no vídeo de hoje eu vou falar por que que não é mais indicado oferecer suco para criança até um aninho de idade. Então eu vou contar um pouquinho a nossa história aqui em casa, a história da introdução alimentar. Quando eu comecei a introdução alimentar do Léo, já faz aí quase seis anos, eu segui o modelo tradicional padrão da época. Quando o bebê chegou aos seis meses de idade, a gente começa a introdução alimentar oferecendo suquinho, suquinho de laranja lima para o bebê. E aí depois as frutinhas e depois a papinha salgada. Quando eu fiz a introdução alimentar do Caê, que já foi três anos depois da introdução alimentar do Léo, já foi bem diferente. A orientação do meu pediatra foi Shirley, não ofereça suco para o Caê, de preferência não ofereça até um ano de idade. A gente vai começar a introdução alimentar pelas papinhas salgadas com legumes e depois a gente vai para as frutinhas. Nossa, mas que estranho, primeiro os legumes e depois as frutas, normalmente não é o contrário? Sim, normalmente é do contrário. Primeiro o doce e depois o salgado. Mas o que se descobriu e o que está se colocando em prática mais atualmente? Você prefere dar prioridade para a introdução dos itens salgados, que são os legumes e carminhas e temperinhos salgados, que não vai nada de sal, mas a gente chama de salgado porque não são as frutas. E depois a gente vai para as frutas, porque aí a criança desenvolve primeiro o paladar para o salgado, que não é tão atrativo para ela, e depois ela vai para o doce, que é o mais comum dela gostar. Então se você começa com o doce, às vezes quando você vai para o salgado, a criança barra um pouquinho e ela não quer saber. Mas voltando ao assunto do suco, por que o suco não é indicado até um ano de idade? Bom, duas coisas. Ele não virou o vilão e não foi de uma hora para a outra. Não é que o suco vai fazer um super mal para o organismo do seu filho, que você está dando um veneno para ele. A questão é, ele não é a melhor opção. A melhor opção é oferecer a fruta in natura. E o suco em excesso contém muita frutose, que pode sim trazer alguns probleminhas aí para a criança no longo prazo. Tudo isso eu vou explicar para vocês agora. O que acontece? Quando você vai fazer um suco para uma criança, você vai precisar mais ou menos de duas, dependendo até três frutas, para você poder tirar a parte sólida e ficar só com o líquido e oferecer para a criança. Então acontece que a criança acaba comendo, em vez de uma fruta, três. Ai, mas isso não é bom? Ela come três frutas, ela come muito mais nutrientes. Então é muito melhor dar suco do que dar fruta. Ela come mais. Na verdade, não. Porque quando você bate, você separa o líquido da parte sólida, você tira muito nutriente e você tira totalmente as fibras desse alimento. Então o que a criança, na verdade, ela está ingerindo principalmente? A frutose, que não é o mais indicado dos nutrientes ou mais saudável dos nutrientes. A frutose é o açúcar da fruta. É um açúcar mais saudável que o açúcar refinado? Claro que é, mas segue sendo açúcar. E daí o que acontece? Açúcar da frutose em excesso no organismo, ele leva a obesidade no longo prazo. Ele leva o maior número de cáries e ele faz com que a criança tenha um apego maior, aquele sabor doce. E ela acaba desenvolvendo gosto por doce, que com o tempo ela pode ir migrando para outros doces que não são tão saudáveis. Então ela sai da fruta e começa a gostar do chocolate, do bolo, da balinha e assim vai. Quando você opta por oferecer uma fruta para a criança, a fruta em natura, ela ingere muito menos frutose. E ela ingere muito mais os outros nutrientes e principalmente a fibra, que no suco é toda descartada. E a fibra, a injeção de fibras é super importante para a dieta da criança. Mas e aí, a partir dos seis meses de idade, se a criança não pode mais tomar açúcar, ela vai tomar o quê? Bom, gente, na verdade ela pode continuar tomando leite materno, né? Porque é indicado que a criança seja amamentada até os dois anos de idade, pelo menos pela sociedade americana, a sociedade brasileira de pediatria, se indica o aleitamento materno até os dois anos. Então ela pode continuar tomando leite materno. Ela pode tomar água, não tem problema nenhum da criança tomar água. Ela pode tomar fórmula, né? Que ela costumava já tomar, se ela tomava fórmula. Claro, sem acrescentar açúcar a essa fórmula. E aí, a partir de um ano de idade, a criança pode começar a tomar açúcar? Na verdade, poder ela pode sim. Não tem o problema, né? Não causa tantos prejuízos quanto ela ingerir no primeiro ano. Mas não é algo que você deva fazer. Então se você puder continuar oferecendo a fruta em natura a partir de um ano, excelente. Aí, se você tem, assim, a criança tá pedindo suco e você percebe que ela tem um desejo pelo suco, converse com o seu pediatra e veja se ele libera a ingestão do suco. Só que lembrando que a partir de um ano de idade até os três anos, o consumo diário de suco de uma criança não deve ser superior a 120 ml por dia. E claro, né? Sempre lembrando que quando a gente fala em suco aqui, a gente fala em suco natural. Feito com a própria fruta. Então eu não falo aqui de forma alguma de suco em caixinha, muito menos refrigerante, suco em pó, nada disso. É suco feito com a fruta mesmo, suco natural. E aí, gostou do conteúdo desse vídeo? Se você gostou, tem uma ótima notícia. Clique aqui no card do vídeo que eu montei uma playlist com todos os vídeos já feitos sobre o conteúdo introdução alimentar. Tá bem bacana, muita informação útil e prática. E não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo se você achar que ele vai ser útil para outras pessoas. Tá bom? Grande beijo e até a próxima.